Pô, não vai deixar o meu controle? Esse daqui é o Ocean Blue, ó Esse daí eu nunca vi não TVzinha da Playstation, ó Show de bola, eu nunca tinha visto Ah, tá funcionando ele, hein Meu querido, faz foto pra mais, ó Dá um baixadinho, pô Já falou que ele tá ruimzinho? Tá não, tá ruim não Você nem gostou de mais, cadê o cabo dele? É esse aqui, ó Cara, o cabo dele? Conta dois cabos, esse E um de energia O de energia foi junto com o outro De alergia Foi junto com o outro É o cabelo dele em contrato Olha, você pode testar aí, ó Quando eu dar pro rabo, eu devolvo o dinheiro Você sentia com nóis? Não, não Já deixei dois de controle ali pra você ganhar um jeito depois Guarda ele pra cá Pô, tem que dar uma choradinha Você tem Pix também ou não? Eu não Tem não? Troca a seisinha Fala, minha amiga Quanto tem esse controlezinha aqui? Zero Duzentos? Duzentos continha Ah, tá funcionando ele, hein Funcionando Boa Tem uma fontezinha do Vita Bastante controle Já tem comprador pra ele já ou não? Não Não mandou pra ninguém? Não vai baixar? Não Não vai baixar? Não Eu sei que você baixou Ela é brava Ela é brava, mas ela no finalzinho, ela dá aquela forrinha Controlezinha Pior que tá bonitinho ele, tá com as pegadas boas Só trouxe ele também de game assim, né? De hoje Hoje? Preciosidade Hoje ele é um chefão Tem dois joguinhos aqui também, esses dois joguinhos aqui já tem uns dias, né? Baixei, 50 reais 50 reais? Boa É, o lotezinho bom Esses Play 2, Play 2, fita da frente zoadinha Controle de Xbox paralelo A do Mario Aqui, ó As fitinhas, né? Que fitinha que tem aqui de bom? É tudo japonesa? Ah, Samurai Shondon Controle Deixa eu ver esses joguinhos aqui Você tinha visto fotos de todos os joguinhos, Ricardo? Deixa eu ver Ó Boa O clássico O clássico A televisão do Playstation Isso aqui já vendeu, eu tentava ver os caras com a roupa Aí, é, os seus jogos Dioginho bacana, você precisa aqui também Como que você tá fazendo aqui, o preço do lote total? Como que é? Vamos ver se ele fecha comigo em dois games, eu botei ela até ali Por exemplo, só pra mim saber mais ou menos, quanto você tá fazendo assim? Então, é, é, o lote aí, ela tava saindo a 25 reais cada uma Mas aí, o... Daquela lá, ó Sim, e dessas aqui, Bruno Entendinho? Essa aqui avulsa 50 reais Mas aí, ele já tinha separado uma do lote aí Acho que o Rogério vai levar É, o lote que vai levar, né? Você faz 25 reais cada uma, ó Nem ligou pra nós, ó Vai ligar, né? Segura, filho Me ligou pra nós Ô, Salvo, tô passando mensagem pro... O Ricardo? Tá direto, pô E a minha forra lá, que você falou que ia me deixar uma forrinha lá Eu falei pra você que ia estar aqui na... De Game Boy É, a gente veio de última hora Esse Game Boy aqui é legalzinho, tá na caixa também Bastante coisa, hein? Dá pra fazer um negocinho bom, hein? Cadê aqueles 15 Play 2 lá? Ah, aí... Nem trouxe o... É original, cara É original Essa é originalzinha, da Playtronic, é ela Acabei de pegar uma ali assim também Não tá conhecendo não, né? Mas é que tá na caixa também, ó É Game Boy, é Game Boy lost Esse daqui tá no estado Olha o que isso aí? Não sei Controle? É Controle de Play 3, você tinha falado Tá todos eles acendendo Eu tenho 50 conto na casa pra pegar aqui, entendeu? É, tô sabendo, né? Tem um Play 2 aí Todos eles acendendo? Todos eles acendendo, Rogério Pode ligar um por um Pra consertar Só não sei O lotezinho já tinha trazido um lote pra nós E aí ele trouxe um lotezinho grande, viu? Com duas bolsas aí Tá Vamos ver se dá pra pegar alguma coisinha boa aqui Algumas ainda Ainda estão contadas Aí galerinha, ó Mais um lotezinho aqui apareceu Olha esse aqui Blind Blade Show Tá, tá completinho, pô Vou mostrar aqui que às vezes parece só a capinha Esse daqui tá bonitinho Ó, Mario Tênis também Bonitinho Completinho Homem-Aranha, Spider-Man Molecadinho Agosto também Apareceu esse lotezinho aqui, ó Jogo de Play 2 Ó, mais joguinho de Play 2 E mais aqui, ó Lotezinho aqui, rapaziada Vamos ver Já apareceu algumas coisas boas hoje na feirinha aqui Tem outra coisa que eu guardei aqui Já tem mais coisa aqui Mais dois Play 2 aqui Acabou de chegar lá também Dois Já guardamos aqui no carro Já tem mais coisa que eu tinha pego Que eu mostrei pra vocês aí Que vai aparecendo Eu vou mostrar Boa 350 conto aqui Esse daqui que acontece Ele perdeu Colocou um outro aqui Começou com a ponte Tá aqui Ah, aqui É, tá trincadinho Trocou Pés em preto Ele é montado, na verdade Tá até com poeira Dois Gamecube Dois Gamecube Na caixa Bonicão Nintendinho Esse daqui tá testado já Boa Os Atarizão Atari da Picar Aquele Master funciona? Sim Funciona? Tá pedindo quanto nele? O Masterzinho tá funcionando Ele falou aqui, ó Até que bonito Tá ruim não Ah, ele tá faltando um botão aqui, né? Você tem que arcar Você tem que arcar Você tem que arcar Quanto que ele tá pedindo nele? Aqui a carcaça tá um pouquinho feia Mas de repente, né? Dependendo do preço Olha o play, ó Acho que ele é boa aqui, ó Já com as fitas Pegou tudo no estado Colocou pra vender aí, ó Tendo Mortal Kombat No neguinho aqui Acho que só Acho que só o Que é transparente É, estouro Esse daqui Mas o resto é tudo Jogo de Play 2 aí Passa um joguinho de Play 2 aí O Dragon Ball O Lachezinho bom, hein? Ó, joguinho bom também Ó, outro joguinho Esse daqui é o joguinho mais vagabundinho Devo Marquai Spyro Tem uns filmes no meio Provavelmente, é Preço junto com É com os moleques Chegou primeiro aqui Não quero atravessar Mas Aí tem um controlezinho aqui Também paralelo Mas, ó Jogo de Play 2 Tá tendo um montão aqui, hein? Estouro Não, tem mais esse daqui também Tá arregaçado Ó Tem que ver como tá Bom Vamos ver quanto que ele vai fazer o lote aí Os meninos estão esperando aí Pra ver o valor 80 tudo, né? 80 joguinhos aqui O Samurai parceiro nosso Acabou pegando aqui O Samurai Fazendo o Pix lá Chegou aqui, ó Fez 80 aqui os joguinhos Tem uns que tá com Cafeinho, né? Que tá molhadinho aqui, ó Mas ele deu um descontinho Fez 80 Tem, acho que 12 jogos Se eu não me engano aqui O Samurai acabou pegando Rematando aí Tá bom Estourinho, jogo de Play 2 Sai, estouro Tem um Demo Marquai É o único que não tem jogo Mas de resto, rapaziada Ó, do nada apareceu o joguinho A feirinha ainda tá meio devagar E aí o Samurai Deu uma estouradinha lá Aí, vem Gastou um dinheiro Cadê o controle? Guardou o controle? Porra, não vai ter deixado Ver o controle? Esse daqui Aqui é o Sam Blue, ó Boladão bonito Ele acabou de pegar aqui E veio com o controle O controle tá bonitinho Só que ele tá regulando O controle aqui pra mim Vem aqui, ó Olha lá Nunca gastar nada Gastou hoje Vai colocar na coleção Boa De boa Aí, ó Rapaziada Olha a banquinha Como tá? Do Rogério A banquinha Tem mais um Master Esse Master Ele já tá há umas 3 semanas Pra vender Não vendeu ainda Show Tá cheio aqui O pessoal fica no maior resenha Aqui Tem bastante gente, ó Galerinha, nunca vi não TVzinha da Playstation Show de bola Nunca tinha visto isso daí, não Sony Olha o simbolozinho da Playstation Ele falou que tá funcionando? Tá funcionando, garantia? Olha o Rogério pegou, mano Nunca tinha visto isso daí, não Estouro Estouro Mas tá funcionando, ó Isso é louco HDMI só pedindo ali Não deu sinal Mas é Tem que colocar uma antena, né Mas é estouro Volume Funcionando tudo certinho, mano Estouro, hein Televisãozinha da Playstation Paguei e conexão, né Isso é louco Melzinho na chupeta Esse cara tá testando Show Vai deixar a comissão aí hoje Aí sim Vai deixar a comissão aí hoje Ué, vou dar uma comissão em você É, o Play 1 aqui na resenha O controlezinho não é original não Quanto você tá pedindo nele? 120 120 É, tá valendo aqui 120 Mas você não sabe como tá não O leitor, né Nada? Não, tá bonitinho Tem o manual? Deixa eu ver se tem o manual nele É, a caixa todo mundo quer É, a caixa não tem nada aqui Se tivesse alguma coisa na caixa Aí fica legal 120 ele tá pedindo aí, rapaziada Mas o leitor é dúvida, né Se tá lendo ou não Tá feinho Tá vendo? Tá sem o flump aqui já Então talvez não tá funcionando ou não Mas tá Tá aí o controle paralelo Só a caixa que vale É, o que vale mais é a caixa Foi o que esse cara queria É, rapaziada Essa banquinha aqui Essa é a impressora A impressora tá na caixa Quanto é essa impressora? A impressora tá 50 reais 70? 50? 50 reais a impressora Quem mexe Quem conserta aí Vale a pena Porque essa daí Geralmente não dá conserto Aí aqui desse lado aqui Tem bastante DVD Aqui, ó Ele coloca alguns, ó Pra quem tem o Wii desbloqueado É bom Essas mídias aqui É difícil de gravar, né, mano? O pessoal não grava muito Mas Então esse daqui até vale a pena Pro Wii desbloqueado aí Pegar Quem tá caçando aí Quem chega na feira agora Pegar esses daí Não é ruim não Esse daqui ele tá vendendo A tudo a 1 real cada Olha, tem do King Kong Até deu uma olhadinha aqui Às vezes Pra ver se não tem nenhum CD original Que às vezes os caras fazem Colocando um CD original aí Pra valorizar o CDzinho Mas tá bom Tem um monte de coisinha aqui Dá pra procurar alguma coisa aí Pra ver se tem Sempre tem nessas bancas aqui É alternativa Olha a cadeirinha Bola dona Esse daí é aquele Ela tá cortada, né O fio atrás Aquela é RF Não tem F não RF, né Tem uns filmezinhos legais Também aqui Legião Transforms Olha o Kong Conta os seus filmezinhos Pra eu saber 5 reais Olha os Aqueles mocos aí É O pessoal gosta de colecionar Isso aqui Assim Ó A Star Wars tem uma É uma saguinha aqui Completinha Isso aqui é legal de pegar Esse daqui É Uma boxezinha, né De volta pro futuro Isso aqui é legal Legal É Eu parei um pouquinho de pegar Eu tô pegando mais blue-ray agora Aqui blue-ray é mais fácil de guardar Dura mais um pouquinho Mas esses daqui é legalzinho Pra quem gosta de colecionar De volta pro futuro Tá bonitinho também o boxe Legal Aí rapaziada Uma calculadorinha científica Olha os violãozinhos ali Vendendo violão Ou sei lá o que que é Viola Não sei bem o que dizer não Mas é violão Acho Ó Cavaquinha Esse aqui é Cavaquinha Vendendo algumas coisinhas Tem uns bagulho também de pagode Mano Vende de tudo aqui Só dando um girinho pra vocês Dá uma olhada Olha as Nerf Que é essa partezinha aqui O cara vende uns relógios também Uns relógios Uns óculos Os reloginhos aqui As Nerf Essas Nerf aqui é boladão Os Nerf bacana Vende uma maior que a outra Tem uns preços aqui Essa daqui acho que ele tava R$60 Tem uns preços bons Olha o tanto de boné também Que ele vende Boné Skate também Você acha Skate Tá vendo Tem alguns soltos aí Na feirinha Mas tem Eu pensei que era um PSP Mas não é não É um clonezinho Vem aí Tem mais coisa aí Tem uns brinquedinhos As coisas Até planta Até planta tá trazendo O pessoal traz de tudo pra feira É Tem umas coisinhas aqui É um carrinho Tipo um autorama né Elétrico Pessoal Tem um Tá indo embora aqui Tem umas malas aqui também Irre Tchau Tchau Tchau